Música 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 Olha os autos antigos, quem falou que não tem autos antigos aqui? É da Volkswagen lá Volkswagen, da Toyota É a Polo, não é a Polo Esse aqui é da Toyota E aí O que é isso? 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 Isso vai 그런 opção O que é isso? Ah, esse Camaro, hein, esse é o Camaro, original, Camaro, Camaro, esse é o GTI. Amém.